Redução da maioridade penal O Brasil é recordista mundial em cesarianas As redes sociais aproximam ou afastam as pessoas 80% das vítimas de violência doméstica não denunciam o agressor Amor monogâmico, poligâmico, homoafetivo Descriminalização do porte de drogas A tecnologia faz mal às crianças ou não? O que você pensa sobre isso? Venha pensar, debater e ler na praça Feira do Livro de Porto Alegre Livros ajudam a pensar Obrigado Obrigado.